Oi, minha amiga, minha coisa linda, como é que vocês estão, hein? Hora de rotina capilar, hoje eu vou testar uma linha nova de cabelos da Abelheirainha, aquela linha que vocês me pediram muito lá no Instagram, a Nutricomplex. Olha que maravilhosa estamos aqui. Essa linha maravilhosa que me mandou foi a Néa Distribuidora. Beijo, né? Meu amor, que atende região de Guarulhos inteira, São Miguel Paulista. Junto dela tem a Cintia Multimarcas, que entrega em todas as estações de trens e metrões de São Paulo. Então, amiga, você quer produto da Abelheirainha? É só chamar essas lindas, tá? Os contatos delas estão todos aqui embaixo pra vocês irem lá e marcar direitinho o encontro de vocês. Deixe o like do amor se vocês gostam da Abelheirainha. Se inscreve nesse canal Minha Vida, Minha Coisa Cheirosa. Temos vários vídeos da Abelheirainha aqui, você quer começar a entender, tá conhecendo, quer saber mais dos produtos, então se inscreve, fica por aqui, ative o sininho, tá bom? Porque daí o YouTube manda direto pra você a notificação do vídeo do dia, tá bom, minha linda? E bora começar. Já lavei meu cabelo, tá? Pra agilizar aqui o nosso processo. Já lavei lá no banheiro, lá no chuveiro. Usando o shampoo, algas vermelhas, Nutricomplex, esse maravilhoso aqui. Vamos ler um pouquinho sobre ele, ó, vamos ler um pouquinho sobre a linha, né? Nutricomplex, nutrição inteligente e revitalização dos fios. O Nutricomplex é um ativo de origem marinha. Um polivitamínico composto por minerais que auxilia no tratamento e fortalecimento dos fios, hidrata profundamente os cabelos e proporciona leveza e movimento. Eu amo cabelo com movimento, já disse isso aqui no canal. O shampoo tá saindo na promoção de R$23,99 por R$16,79. O condicionador também na mesma promoção, R$23,99 por R$16,79 cada. E a máscara, que é Nutricomplex, máscara efeito teia, ainda não testei, vou testar aqui, vou fazer a aplicação com vocês. Efeito teia tá de R$35,99, tá por R$24,99. Eu acho que essas máscaras da Abelha Rainha, elas são assim, de um rendimento, gente. Elas duram a vida. Além de serem boas, né? Elas rendem muito, duram muito, acho que vale muito a pena. Aí fala aqui, ó, que o efeito teia, ele facilita a distribuição da máscara por todo o comprimento dos fios, que isso já é bom, que faz render aí também o seu produto, tá? Bom, bora lá. Eu ia fazer hoje uma rotina completa, mas a pessoa aqui esqueceu de usar um dos produtos que eu ia usar hoje com vocês. Ai, gente, eu fiquei tanto chateada que eu esqueci. O esfoliante capilar, ó. Ele é antes do shampoo, mas tudo bem. Na próxima eu testo com vocês. Tô querendo muito testar aquela linha de cenoura, sabe? Ainda não testei aquela linha. Então, de repente, né, se eu conseguir ela, eu já gravo com vocês usando o esfoliante, que eu tô muito ansiosa pra testar isso, gente. Bom, vamos lá sobre o shampoo. Lavei meu cabelo com shampoo. Ele é um shampoo que lava real. De o cabelo ficar esturritado. Você sente raiz assim, limpa, 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 e o cabelo já quer ficar crespo, sabe? Tanto que lá no chuveiro eu tive que desembaraçar um pouco o cabelo, né, pra poder vir passar a máscara. Então tem que ser com muito carinho, com muito cuidado, porque esse shampoo, ele lava muito os fios, tá? Ele não é aquele shampoo que lava bem, porém deixa o cabelo molinho, sabe? Não, ele lava mesmo do cabelo ficar esturritado, ó. E ele, tem uma coisa que eu amo. Ele é transparente, minha amiga. Eu amo shampoo transparente. Vocês sabem disso, olha só. Ele é transparente e ele é consistente. É um shampoo que também rende bastante, porque ele é consistente. E ele lava muito bem, né, por ele ser transparente. Ele lava muito bem os fios. Quando eu vi no chuveiro, eu falei, cara, eu não acredito que é transparente. Porque eu amo o chuveiro em paquete. Porque eu amo tudo que é shampoo transparente. Eu adoro, porque lava muito bem meu cabelo, né? Enfim. Eu amei o shampoo, tá? De início eu gostei muito. Ele é muito cheiroso. Nossa, muito gostoso. Um cheirinho muito delicioso. Bem suave, sabe? Eu amei demais o cheirinho dele. E agora vamos para a máscara, né, minha amiga? Eu vou fazer a aplicação com vocês aqui, ó. Eu vou abrir a máscara com vocês. Vamos ler um pouquinho sobre ela aqui atrás, ó. A máscara, ela nutre os cabelos da raiz às pontas, hidrata e aumenta a maleabilidade dos fios. E aí, o modo de usar. Após lavar os cabelos, aplique máscara efeito teia enluvando mecha a mecha. Deixa agir por 15 minutos. Por isso que eu vou fazer a aplicação com vocês aqui. Eu vou deixar um tempinho e depois vou atirar. E depois enxave abundantemente para todos os tipos de cabelo, tá? Isso é muito bom na linha. A linha toda é para todos os tipos de cabelo. Bem, vamos lá, né? Vamos abrir o cheirinho que eu tô sentindo aqui, ó. Ele fechado. Eu tô sentindo o cheiro que é uma delícia, gente. Sim, olha. Ai, que cheiroso! Hum, muito gostoso. Muito gostoso. Vamos ver se ela é efeito teia mesmo. Vou colocar um tantinho aqui, ó. Ops. É, ela é efeito teia mesmo. Já vi já arrastando aqui, ó. É mesmo, ó. Efeito teia total. Eu gosto quando cumpro o que promete. Olha só. Muito bom, ó. De frente. Gostei. Bem, eu vou separar meu cabelo e já volto. Já vimos que é efeito teia, ela tem mesmo, né? Vou separar meu cabelo e já volto aqui com vocês. Espera aí. Pronto, amiga, ó. Separei meu cabelo em quatro, em quatro. E vamos, então, começar a aplicação. Eu coloquei esse tanto aqui, ó. Tá vendo? Porque como ele é efeito teia, eu sei que ele vai render. Então, eu vou tentar aplicar esse tanto aqui que eu coloquei na tampa, no cabelo todo. Mas, se acabar, eu pego mais um pouquinho, tá? Então, bora para a aplicação. Eu sinto aqui que a máscara, ela derrete o cabelo, tá? Ela é aquela máscara que realmente tem o cabelo bem molinho, bem gostoso, fácil de aplicar. Já amei. Bora continuar. Muito, amiga. Já apliquei tudo. Deu para usar todo produto que eu coloquei na tampa, aquele tantinho. Deu para todo o cabelo. Gente, ele rende muito. Esse efeito teia realmente facilita muito na hora da aplicação, espalha muito bem e rende muito por isso. Então, eu amei de paixão essa máscara. Só vamos ver o cabelo depois de seco, porque eu vou enxaguar e eu vou ficar com o secador, né? Vocês sabem que eu finalizo com o secador. Então, vamos ver depois de seco o resultado dele no meu cabelo. Mas na aplicação eu já amei essa máscara, porque ela é de cabelo bem molinho, bem gostoso, super cheirosa. Muito mais cheirosa que o shampoo, inclusive. Muito gostosa e rende bastante, espalha muito bem. Maravilhosa. Eu amei. Vou deixar os 15 minutinhos, vou enxaguar e vou voltar com vocês aqui para secar o cabelo, tá bom? Porque eu vou usar com vocês também esse spray multifuncional, ó. Ainda não testei, a NEC me enviou também. Vou usar ele também, vou borrifar no meu cabelo e vou secar ele com o secador. E aí a gente vê como é que vai ficar o final disso tudo, tá bom? Então, eu vou esperar os 15 minutos, vou enxaguar e já volto aqui com o cabelo para espirrar o multifuncional, tá bom? Beijo até aqui a pouco. Então, amigas, já tirei o creme e já desembaracei também com as copas, que é uma maravilhosa. Ai, que eu amo, ela é muito boa, ela tem que enxaguar o cabelo. Desembaracei tudo e vou borrifar com vocês aqui o 20 em 1. Spray multifuncional da Belha Arainha, que eu ainda não testei, olha só. Tá fechado, lacrado, vou abrir com vocês. Aí fala aqui que ele dá brilho no cabelo, perfuma, desembarassa, combate frizz, proteção térmica, proteção solar, hidrata, nutricondiciona, previne pontas duplas, não pesa, sela cutícula, anti-umidade, define os cios, maciez, revitaliza a cor, repara danos, anti-age, resistência e diminui a porosidade. Tem 130 ml. Gente, eu tô muito ansiosa nesse produtinho aqui, de modo de usar. A uma distância de aproximadamente 20 centímetros, borrifa em todo o comprimento do cabelo, evitando a raiz. Depois finalize como preferir. O cabelo ainda tá um pouco úmido, eu não gosto de aplicar esses produtos com cabelo úmido, porque... Eu vou ficar fazendo isso que eu tô fazendo aqui, ó. E ele vai tirar o produto, né, gente? Eu vou esperar ele secar um pouquinho e aí eu já passo. Mas, ó, a máscara saiu super bem, lava corrente, tá? Foi ótimo. Saiu super bem, não é aquele creme que, embora ele é muito molhente, ele é muito... É aquela textura fina, que derrete fios, enfim. Ele sai fácil no chuveiro. Porque tem uns produtos, uns cremes, uns condicionadores, que eles demoram a sair do cabelo, né? Quando eles são muito consistentes assim, eles demoram a sair no chuveiro. E esse não, esse até que foi rápido, gostei muito disso. Ó, desembarassei, segui aqui um pouco o cabelo. E eu vou borrifar agora, ó, pra dar uma chacoalhada. Ele é spray ou ele é em creme? Porque, ó, parece que é creme. Deixa eu ver. É, ó, ele é em creme. Tá vendo, ó? Então, eu prefiro colocar aqui, ó. Eu achava que ele era tipo água, sabe? Porque eu prefiro colocar assim na mão, ó, tá vendo? Ó, e aplicar no cabelo que borrifar. Vou aplicar de um lado e vou aplicar do outro. E ele é bem... parece um living, sabe? Um living, fala. Acho que eu coloquei muito desse lado. Ai, meu Deus, vai dar ruim. Será que tá pesado? Ó. Apliquei dos dois lados. Eu achava que ele era bem aguado, bem tipo água mesmo, mas ele não é. É tipo um creminho. Esse spray multifuncional. Mas tá bom. Apliquei em tudo. Agora eu vou secar meu cabelo com um secador, tá? Hoje eu vou passar chapinha nele também. Então vocês vão ver aí também uns cachinhos que eu vou fazer. Porque eu não gosto de cabelo lisão. Aquela chapinha reta eu não gosto muito. Eu gosto de fazer umas ondinhas. Então eu vou lá, vou secar, passar chapinha. E volto com vocês dando aqui um opinião final, tá bom? Beijo e já volto. Amiga, terminei o cabelo. E olha esse brilho. Gente, tá muito macio o meu cabelo. Mas assim, muito macio. Olha que brilho. Olha isso, amiga. Gente, meu cabelo tá muito gostoso. Muito maravilhoso. Muito macio. E o cheiro. Muito cheiro. Inclusive, também é muito cheiroso. Mas é demais cheiroso, tá? Eu amei. Não pesou meu cabelo. Tava morrendo de medo de pesar meu cabelo. Vocês viram, né? Porque eu coloquei bastante, eu achei. Mas não pesou. Ficou maravilhoso. E aqui, ó. Eu ainda nem passei o olhinho. O silicone. O silicone que fala. É esse negócio aqui que eu faço sempre. Olha esse daqui. Nem passei ainda o serum. Vou passar com vocês aqui. E, cara, que delícia que o meu cabelo ficou. Que maravilhoso. Que gostoso. Que fácil de escovar. Super rápido. Fiz o meu cabelo em menos de uma hora certinho. Isso é muito raro. Porque eu tenho muito cabelo. Ele é comprido. Eu sou bem chata também. E eu passei também chapinha hoje nele, né? Então, era pra ter demorado mais. Mas tudo facilitou. Desde o tratamento. Até esse multi, multi, multifuncional. Bom, vou passar com vocês agora o olhinho, ó. Vou passar aqui com vocês duas borrifadinhas desse. Depois, pump. E espalho mais aqui embaixo. Aqui, ó. E aqui. Eu tô encantada com essa linha. Sério. Eu tô muito feliz. Porque ela é muito boa. Cuidou muito bem do meu cabelo. Ele tá muito macio. Muito bonito. Muito brilhoso. Muito gostoso, sabe? Nossa, gente. Eu amo. Eu amei. De paixão. Eu sou suspeita, né? Porque tudo que é da velha rainha de cabelo, eu gosto muito. A composição deles é muito boa. Então, eu gosto bastante. E não foi diferente hoje, né? Amei essa linha. Muito da boa. Muito maravilhosa. Ó, passei. Passei o serum. Não ficou pesado, né? Porque o cabelo tá muito levinho. Muito gostoso. Olha, gente. Vai cair, né? Esses cachinhos aqui já já caem. Porque ele cai mesmo. Mas aí fica só o ondulado que eu gosto mais. E pronta! Esse é o vídeo de hoje. Vocês gostaram? Comentem aí se vocês gostaram. O que vocês acharam. Se vocês já tem, já estão usando, já estão testando. Deixa a opinião de vocês. Eu tô aqui me achando com o meu cabelo. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. Porque ajuda outras meninas, tá? Indico demais. Essa linha muito boa. Muito maravilhosa. É um produto bem potente, assim, sabe? Eu achei ele bem potente. O shampoo lê muito bem no meu cabelo. A máscara super maravilhosa. Vai render muito com vocês. Fora que a ação dela foi ótima no meu cabelo. Então, dois maravilhosos que eu amo. Indico demais. E também indico muito esse spray multifuncional. Gostei muito dele, viu, Neia? Adorei. Muito bom. Como eu já disse. Se vocês querem ser uma revendedora e velha rainha. Ou uma consumidora que quer ter produtos. Só chamar a Neia, tá? Ela tem tantas informações pra vocês. Porque a Neia é distribuidora. E também é revendedora. Então, vocês escolhem o que vocês querem, tá bom? Os links estão tudo aqui embaixo. Vai no meu Instagram também. Vou postar uma foto bem bonita por lá. E a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo nesse coração lindo e cheiroso da minha vida toda. A gente se encontra amanhã. Tchau, minha vida. 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 Obrigado.